Olá pessoal, Bernardo falando mais uma vez diretamente do androidplace.blog.br Trazendo para vocês hoje um aparelho da Sony, o Xperia U Esse aparelho aqui é o irmão caçula da família Next A família Next é composta do Xperia U, do P e do Xperia S Que nós já fizemos uma análise e também vídeo com unboxing há umas semanas atrás Vamos ao unboxing do Xperia U e algumas considerações sobre esse smartphone da Sony Telefone Um adaptador para SIM card, já falo disso já já O cabo USB O que a gente tem mais aqui A gente tem mais um adaptadorzinho Fone de ouvido e carregador Vamos botar esses acessórios de lado Mais nada na caixa, só Aquela documentaçãozinha Que vem sempre Com todo e qualquer celular Geralmente guia rápido e outras informações falando sobre emissão de radiação Aquilo tudo que a gente já está cansado de ler Nas indicações da caixa Nós temos aqui O Xperia U Vem com tela com tecnologia Brave Engine Essa tela é uma tela de 3.5 polegadas O som dele Traz essa melhoria Que a Sony chama de X-Loud O Xperia U Ele traz processador dual-core De 1 GHz A câmera é de 5 megapixels Com alto foco e flash LED Essa câmera também grava em vídeos em 720p Qualidade HD A câmera frontal dele é de 1.3 A câmera frontal dele é VGA As dimensões desse telefone Esse telefone é bem compacto Se comparado ao Razer Max Que tem uma tela de 4.3 Vou pegar aqui rapidinho Só para mostrar Eu tenho aqui uma diferença grande Então Principalmente eu indico esse aparelho Para as mulheres Que tem mãos pequenas Costumam ter mãos menores Do que as dos homens Eu consigo segurar esse aparelho Razer Max Com uma das mãos E consigo acessar Os pontos Os 4 pontos de tela Com certa facilidade Mas não é todo mundo Que tem O tamanho da minha mão E esse daqui Tem 3.5 polegadas Tem uma empunhadura legal Ele tem basicamente O mesmo design Do Xperia P e do Xperia S Que é o top de linha Esse aparelho aqui Ele tem um diferencial Ele veio com essa Com essa capinha Aqui na base Você pode Substituir Essa capa Vamos ver aqui Tirar aqui Ele fica Dessa forma Você simplesmente Coloca Aqui Essa Essa capinha Uma personalização Do telefone Que eu achei Interessante Interessante Vamos voltar aqui Para a capinha preta Beleza Capinha encaixada Esse telefone O Xperia U Ele funciona Deixa eu tirar A bateria dele aqui A bateria dele De 1290 mAh Tá Como vocês podem notar Não existe Entrada Para Cartão Micro SD A gente vai falar Nisso um pouquinho Mais a frente A entrada Para o SIM card Fica aqui Do lado esquerdo Do telefone Depois que você Tira a tampa Não é necessário Na realidade Você Remover a bateria Para colocar O chip Da operadora Esse SIM card É um SIM card Padrão Ele tamanho grande É por isso Ele traz Um adaptador Para micro SIM Não sei se vai dar Para ver Porque ele é transparente Deixa eu colocar Ele aqui De volta Na capinha Para ver Se dá para ver melhor Então se você tem Um telefone Qualquer Que utiliza Micro SIM Você não precisa Se preocupar Ir na operadora E pedir para trocar Porque ele já Vem com adaptador Basta você encaixar O micro SIM Aqui dentro E encaixar Esse chip Esse adaptador Aqui Na entrada Do cartão SIM card Da operadora Bom Vamos colocar Aqui de lado Esse adaptador Vamos colocar De volta A capinha Parte de trás Sai inteira Você tem aqui Todos os botões Saem juntos Encaixar Novamente Ele Ligar Ele aqui Enquanto ele liga Vou falar um pouquinho Das especificações Que eu já comentei Por alto Enquanto eu estava Mostrando na caixa Para vocês O Xperia U Ele vem com Android 2.3.7 O Gingerbread A Sony Ela já prometeu Atualização Para o Android 4.0 Até dezembro Tá Até dezembro Essa atualização Vai chegar Para a gente O processador Dele é um Dual-Core De 1 GHz Tem memória RAM De 512 MB A memória Interna Dele É de 8 GB Só que Tem um detalhe Apesar De ter Especificado 8 GB De capacidade Interna Na realidade Para o usuário Só fica disponível 4 GB Porque Na realidade A Sony Para esse modelo Como é um modelo De entrada É um modelo Mais barato Da família Da família Next Esse modelo Ele tem 8 GB Só que A Sony Utiliza 2.5 GB Para o sistema E para os aplicativos Para instalados Utiliza 1.5 GB Aproximadamente Para a instalação Dos jogos E aplicativos E sobra Então para o usuário Um pouquinho mais De 4 GB Na realidade Um pouquinho mais não Na realidade Um pouco menos Que 4 GB Para que você Possa E colocar As suas músicas E armazenar Fotos e vídeos Nele Relacionada ainda A capacidade De armazenamento Ele não possui Entrada Para cartão Micro SD Então você Só tem Aproximadamente 4 GB De memória Para armazenamento E mais nada Então pode ser Um empecilho Para quem está Pensando em Adquirir Esse telefone Mas de qualquer forma É um telefone De entrada Como eu falei É um dual core Então é um telefone De entrada Muito bom Ele tem 512 MB de RAM Vamos falar Um pouquinho Aqui do layout Do layout Do design dele A parte esquerda Você tem Somente a entrada Micro USB Para carregamento E também Para sincronismo Com PC Na parte de cima A entrada P2 Para o fone de ouvido No lado direito Nós temos aqui Botão de power Os botões de volume E o botão Dedicado Para a câmera Ele tem Um botão físico Igual O Xperia S Também possui E também possui A mesma função Que o Xperia S Traz Que é de Disparo rápido Então o telefone Com a tela de bloqueio Ativa Ele estando totalmente Bloqueado Basta você pressionar Que ele já tira Automaticamente Uma foto Em menos de um segundo É muito rápido Uma fotinho Tirada aqui Tá lá A foto na galeria Tá lá Muito Muito rápido É interessante Vocês Não sei se dá pra ver No vídeo Deixa eu tirar Mais uma foto Que não seja Dessa cor Eu achei Isso interessante Deixa eu ver Bom Se bem que vai ser Basicamente Da mesma cor É Vamos lá Vamos tirar Mais uma foto Aqui Vamos colocar Pra cá Vamos ver Aqui Uma Uma foto Aqui Só pra ilustrar Uma curiosidade É Assim como Os outros Os outros smartphones Da família Next O Xperia U Ele traz Essa barra Aqui embaixo Uma barra De acrílico Ela é Semi Transparente Estou colocando Meu dedo Por trás Não sei se está Dando pra ver A sombra Quando você está Na galeria De acordo Com a fotografia Essa barra Ela muda De cor Deixa eu colocar Minha mão Aqui atrás Olha só Que interessante A foto Tem Na sua maior Extensão Vermelho Então Ele muda Para o vermelho Aqui A tampa Debaixo Do telefone Rosa Ele muda Para rosa Olha só Que interessante Aqui ele não pegou Muito azul Mas ele deu Uma azulada Aqui E depois mudou Eu achei Essa função No design Do telefone Uma coisa Interessante Lembra Aquelas TVs Ambilight Que projetam A cor Predominante Na tela Para trás Para a parte De trás Da parede E a todo momento Que a gente Utiliza ele Ele também Mostra Para a gente Algumas indicações Na barra Inferior Bom Essa versão Como eu falei Ainda é a versão 2.3.7 Android Gingerbread A Sony Já prometeu Atualização Para o Ice Cream Sandwich Até dezembro Nós estamos Hoje no dia 21 de outubro Então aqui Buscando Informação De atualização Ele não tem Nada Não me mostra Notificação Nenhuma Como vocês Podem ver Eu estou Trocando Das telas De Home Screen As 5 telas Que nós temos Dá para perceber Que ele é bem Fluido Funciona Legal Um processador Dual Core A galeria De Músicas Dele é Personalizada Então Ele traz Aqui Umas Coisas Interessantes Que você pode Buscar por Artista Tem uma Qualidade De som Bacana Vou colocar Para tocar Aqui Apenas Alguns Segundos Para o Youtube Não arrancar O meu Vídeo Doar Por conta De direitos Autorais Vamos Colocar Aqui Um Bom Acho Que deu Para ilustrar Bacana A qualidade De Qualidade Do áudio Do aparelho Um vídeo Aqui Para que Nós pudéssemos Ver A qualidade De imagem E som Tobi 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 What's God Resurrection De E Vamos lá. A parte de galeria, ele tem aqui informações das fotos tiradas, temos também aqui informações de redes sociais, tudo em um lugar só. Então eu tenho aqui câmera, tenho o estante upload, que é a ferramenta do Google Plus. Eu tenho aqui, posso ter aqui carregado aqui também Instagram. Redes sociais, enfim, fotos ligadas às redes sociais. Assim que você configura o teu acesso, você tem acesso às fotos dentro da galeria. Esse telefone, ele é bem compacto, bem leve. Bacana, dá para você manusear com uma das mãos. Existe aquela função de câmera 3D, que a Sony, na realidade, não traz câmeras 3D. Ela consegue trabalhar um pouco com profundidade, mas não chega a ser semelhante à tecnologia que existe em outros dois aparelhos no mercado aqui do Brasil que tem essa tecnologia. Alguns aplicativos aqui pré-instalados, os jogos pré-instalados são só versão de demonstração. Não são versões completas, você joga um tempo e depois você tem que comprar. Os widgets de tela são personalizados da Sony, padrão da Sony que você encontra. Você tem vários widgets aqui que você pode estar colocando na tela. Esse widget que eu coloquei aqui é bem interessante. Ele dá acesso a praticamente todos os atalhos de configuração para você ligar e desligar o Wi-Fi, Bluetooth, o 3G, o GPS. Você liga e desliga a moda avião. Você tem várias informações aqui em um lugar só. Esse widget é muito bacana. Facilita bastante a vida da gente. Eu utilizo o Galaxy S2 quando eu quero ligar a rede 3G. Eu tenho que ir lá nas configurações e dar um monte de passo até ligar ela. Porque eu não consegui me adaptar com nenhum aplicativo que promete fazer isso e faz mal e porcamente. Então, parabéns pela Sony e pelos widgets de atalhos para as configurações. Nota também, pô, 10 para a personalização do player de música que eu gostei bastante também. E é isso pessoal. É um aparelho de entrada. Ele está custando entre 650 e 850 reais. Então, se você estiver afim de comprar ele, dá uma pesquisada legal que você encontra ele barato. A diferença de 200 reais entre uma loja e outra é meio absurda, mas todo mundo sabe como é que é. Cada um cobra o que quer. E quem não procura acaba pagando o preço mais alto. Esse aparelho está no mercado para concorrer diretamente com o Samsung e o S2 Lite. E a nível de custo-benefício, o Sony Xperia U se sai melhor. Porque ele tem praticamente as mesmas funções e é mais barato. Então, o custo-benefício vai de Sony Xperia U. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de acessar o blog www.androidplace.blog.br E até o próximo vídeo.